Seguimos falando de economia, inflação ao consumidor da Argentina chegou a quase 100% com os números de janeiro. Notícia que está no nosso site, cnnbrasil.com.br. Na comparação anual, a inflação saltou 98,8% nos 12 meses até janeiro, acima da alta de 94,8% de dezembro. Já o índice de preços ao consumidor da Argentina avançou 6% em janeiro em relação a dezembro, que chegou a 5,1%. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e Censo.